A CIDADE NO BRASIL Depois 21 e 22 Ah, é 21 e feriado? Aí vai continuar Não, o que que vem? Agora A CIDADE NO BRASIL Na verdade é 21 sim, porque são só 4 grupos É, ué, só 4 grupos, dá pra prestar Na verdade 22, fica assim Essa é a Bíblia do Barrigo Mas essa é a Bíblia do Barrigo Mas essa é a Bíblia do Barrigo A CIDADE NO BRASIL É 21, dá pra fazer também Vamos lá Vamos lá Pessoal, o que a gente está fazendo no SJF é Shortest Job First Quer dizer, menor tarefa primeiro Ele é não preimitivo Significa que uma vez que o processo Vai em execução, vai ser executado até o final Essa é A característica principal do processo não preimitivo Uma vez que vai em execução É executado até o final Ele não O centro personal não pode liberar Ele do processador pra dar lugar pra outro Então Ali a gente tem A regra O tempo Que é chegada De processo Como é que os processos vão chegar com o tempo E aqui nós vamos fazer A CPU, como é que a CPU vai ocupar E nós vamos fazer também, eu acho A fila De pronto Que é a fila de processos que estão prontos Esperando Esperando pra serem executados Então O tempo Zero Que é o tempo Que eu estou começando a simulação Chega o processo A Minha fila está vazia Passa pela fila Vai ter a execução Beleza No instante 1 Não chega ninguém O processo A Está a execução continua Ele tem 4 tempos Continua a execução do instante 2 No instante 3 Aqui ó Nesse instante Chega o processo B Que tem quanto tempo de execução? 2 Como não tem preempção Ele chega Não tira ninguém de execução O quadro terminou Em seguida chega O processo C Com o tempo Aqui eu já tenho que atentar por detalhes Quando esse cara entra na fila A minha fila é a menor tarefa primeiro Então ela é ordenada pelo tamanho dos processos E aquele que é menor primeiro É aquele que é maior Então esse cara é maior que esse Então quando essa fila reordena Quando volta lá o torzinho para ordenar essa fila Certo? Esse processo Esses processos vão ser invertidos Ele na fila Então esse cara Nesse instante Vai ficar o C Que tem um tempo Na frente do B Beleza? Isso na fila Mas Quando você é operacional Olha o processador O processador O processo A já terminou? Não Agora o processo A não tem de novo Ele vai continuar a execução Porque é não preemptivo E a minha fila vai ser 1 V2 Beleza? Então Se você olhar aí no FIFO Que a gente fez anteriormente Até aí fica igual A execução no processador Mais a fila Já fica invertido Porque aqui está Poderado pelo tamanho E não precisa O que nós fizemos anteriormente Está ordenado pelo órgão de chegada Certo? No instante 3 Aqui ó O processo Cinta na fila O processo de B está na fila E chega no processo B O processo B tem quanto tempo de execução? Três Eu não estou representando a prioridade aqui ó Porque não é relevante Nesse tipo Só uma prioridade nós vamos usar Agora o SJF é uma informação irrelevante No momento eu estou colocando a prioridade Como ele é 3 Na hora que for reordenar Ele é maior do que o B que é 1 Desculpa Ele é maior do que o B que é 2 Então ele vai continuar Na entrada Na posição que ele entrou O A terminou? Não 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 porque é 4 Então eu continuo lá a execução E a minha fila E a minha fila vai ficar C com 1 Tempo B com 2 E B com 3 dentro da execução Mas olha a prioridade Tempo Tempo Prioridade aqui Prioridade nesse tipo de escalonamento Não quer dizer nada Entendeu? A prioridade ele é irrelevante A prioridade é irrelevante no FIFO No instrumento JF No circular Nós só vamos usar esse atributo aqui de prioridade Quando a gente fazer o último Porque eles estão no curso de prioridade Entendeu? Antes disso Vamos considerar ele Entendeu? Estante 4 pessoal Chega alguém pra execução? Não Não O processo A terminou? Já Terminou Então O sistema vai esclamonar o primeiro da fila C E a fila vai Vai subir Beleza? Estante 5 Meu E Desculpa Minha fila Tenho B Tenho D Chego o E Com 3 dentro Aqui O E menor que o D Tempo de execução do E menor que o tempo de execução do B? Não 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 Continua assim mesmo A gente está só invertendo quando ele é menor Se ele é igual, continua na sequência Ele chegou Beleza? O teste que a gente está fazendo e se ele é menor Beleza? E chega o F O F é menor que o E? Também não Então minha fila continua daquela forma ali O C já terminou? Não Já já Terminou O C é um só Como ele já executou um Ele escalou no B E a minha fila vai ficar E E E E com fim 2 E com 3 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 Não, eu tenho mais um, então continua o B, minha filha continua a mesma. Beleza. Estante 7, chega alguém? Não. Minha filha é dele, nesse estante aqui. Chega ninguém? Minha filha continua a mesma. O B terminou? Sim. Terminou, né? Então, o que vai acontecer? Vai formar o B. Minha filha vai ficar... No estante 8... Minha filha aí, chega alguém no estante 8? Sim. Que é o G. O G menor que o F? É, né? O F tem 2, 3 e o E tem 2. Passa na frente desse cara. O G menor que o E? É. Também é. Passa na frente desse cara. Vai reordenar. Vai ficar na fila G e F. Beleza? Porém, ele não é preemptivo. Porém, ele não é preemptivo. Independente do tamanho do B lá, que pode ser maior ou menor, não vai haver preemptção. O D terminou? Não. Não, porque tem 3. Vai continuar. A minha fila... O G, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1. O instante 9, o D não terminou, porque ele tem 3, vai continuar, o D, minha feira continua, G2, B3, B3, do 10, o G, só que o D tivesse um pouco, B3, B3, o G tem 2, continua, B3, 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 B fica mais lento, se for perfeito não vai fazer ficar mais lento, e não vai fazer ficar mais rápido, ele só muda, no caso do FIF com SJF, a sequência com que os processos são executados, aqui a prioridade, a ênfase desse cara é fazer de uma forma que os processos menores sejam executados primeiro, então a gente vê aqui, o C1 foi executado primeiro que o B, o B foi executado primeiro que o D, aí depois o D entrou para a execução maior, depois o G foi executado primeiro que o E e o F, mesmo chegando depois, se vocês olharem aí, em relação ao FIF que a gente fez na última aula, talvez vocês vão perceber que a fila, na média a fila fica menor, porque, como ele descarrega os processos menores primeiro, então tem vez você ter menos processos na fila, porque cai na fila são os processos maiores, beleza? É, o critério agora, de circular, qual a ideia de circular, porque, apesar dele adotar o mesmo critério para a fila, né, que é o FIF, que é o primeiro cliente de uma missária, apesar de ter o mesmo critério, que está usando esse mesmo critério, a ideia é que seja um escalonamento mais interativo, um escalonamento em que ele procure compartilhar, né, o processador melhor entre os processos, né, um processo, num tipo de escalonamento, é, não preequitivo, ele tem um problema de que uma vez que o processo, é, assume o processador, né, isso vai ser executado até o final, por isso você pode ter uma fila muito grande de processos que precisam ser executados aguardando, né, isso aí iria atrasar a execução dos processos importantes. Então, quando, né, a gente trabalha com escalonamentos preemptivos, no caso do circular e o público de herdagem que a gente vai fazer depois, a gente pode observar que vai haver uma mudança maior entre os processos de execução em estado de execução, né, e isso aí, esses sistemas de uso, né, doméstico, né, os sistemas que a gente morremos, que a gente usa isso, esse tipo de escalonamento é muito usado. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Quando entrar no estante zero aqui, o processo A vai passar pela fila, a fila vai ficar vazia e vai ter execução, isso aí não muda nada em relação ao uso que a gente já fez. No estante um, o processo A não chega nem meio pra execução e o processo A não terminou, porque ele tem um tempo de execução só, né, ele teria quatro pra ser executado, enquanto B também não terminou, que seria o dois. Então, ele vai continuar em execução no estante um. No estante dois, chegam esses dois processos aqui. Acorda? No estante dois, ó, chega o processo B e o processo C, pra serem executados. O processo A já terminou de ser executado? Não, terminou. Porém, ele tinha um quanto de dois? O que que acontece? Ele tem que ser interrompido. Ele não pode continuar a execução. Vai haver a preempção. E a minha fila, né, tá nessa situação aqui, ó. B e C, que são os dois que chegaram nesse estante. O que que o sistema vai fazer, então? Vai escalonar o primeiro da fila, que é o B, sai da fila, sai da fila, e vai retornar o processo A pra fila. Retornar o processo A e sai da fila. Então, nesse estante, a minha fila aqui, ó, vai ficar C com quanto? Com 1 e o A com o restante em relação ao... Faltar o tamanho X. Por que eu vou estar atrás do C? Porque eu tenho que considerar, quando eu fui fazer a preempissão, quando eu fui tomar a decisão ali no estante 1, eu posterei os processos chegavam, posterei a fila, certo? Pra depois eu retirar o processo de execução. Pode ser diferente disso? Pode ser diferente de implementação. Dependendo da implementação. Eu estou usando esse critério, certo? Dependendo da implementação, você pode, por exemplo, testar primeiro se o processo terminou com o ângulo do processo, trazer e ir pra fila, e depois ver os processos que estão chegando. Na verdade, nós estamos fazendo simulação com algumas coisas que a gente tem que definir aqui durante a hora da simulação. Então, o que eu sempre estou fazendo? Antes de eu definir, tomar a decisão de quem vai para a execução, eu considero a fila, considero quem está chegando, depois eu reordeno a fila, aí eu vejo a relação da execução que a gente faz. Beleza? Então, a gente está usando sempre o mesmo interno, desde os primeiros exercícios, certo? Bom, no estante 3, eu tenho a minha fila formada como C e A nesse estante. E chega quem no estante 3? Processo B. Fila do processo B. Entra no fim da fila porque a fila é FIFO. Bom, e agora? Em relação ao processo da execução B, que assumiu o traçador ali, ele já terminou? Não. Não, porque ele teria 2, então ele vai continuar enquanto B também não terminou. Porque ele, enquanto B é de 2, né? Ele só tinha 1, vai ficar C com 1, A com 2, B com 3. Alguma dúvida até, professor? Alguma coisa? Vamos lá. Estante 4. Minha fila é C, A, B. C, A, B. Estante 4, chega alguém? Não. Não. O processo B já terminou? Já. Terminou que ele tinha 2. Também, se não tivesse terminado, ele teria que sair para dar lugar para o outro para ajudar do quanto, né? Então, o processo C assume. O processo A sobe. O processo D também sobe. Beleza. O instante 5, minha fila é A, B. O instante 5 chega com o E, com 3. E o F, também com 3. Bom, o instante 5, o A já terminou? Não. Desculpa. O instante 5, o que está sendo executado é o C. O instante 5, o C já terminou? Sim. Terminou, né? Só tinha 1. Então, eu vou na minha fila e escalando o que está logo abaixo para a execução. Agora, o LAC vai voltar para a execução. E, com 3, com 3, com 3. Beleza. Lembrando que eu não estou considerando a prioridade A prioridade da minha vida é relevante para esse critério Estante 6, a minha fila é D, E, F Chega alguém dos 6? Ninguém O estante do processo da execução lá terminou? Não Não, antes dele febrou, também não Por ele não terminar, mas o ponto terminasse, ele tinha que sair Ele continuou a execução 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Beleza Estante 7, chega alguém? Não Minha fila é D, F D, F Não chega ninguém O A terminou? Terminou, ele escavou no posto O B, que é o primeiro da fila 3 E 3 E 3 E 3 Beleza Estante 8 Estante 8, chega alguém? Chega alguém no estante 8? Chega Chega o G Entra na fila A ordem é F, continua na fila Tem que saber se o B terminou, terminou o B? Não 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 Continua, continua Minha fila vai ficar E com 3 F com 3 G com 2 Estante 9, a minha régua do tempo de chegada de processo, a partir do estante 8, estou considerando que não chega mais ninguém Eu só vou executar os processos que estão pendentes na fibra No estante 9, o meu processo B terminou? Não Ele não terminou, mas e o quanto B? O F terminou Porque ele tinha um quanto de 2 e já ficou 2 lá em execução Então o que acontece? Assume o sistema operacional, bota o E em execução Sobe o F Sobe o G E o D volta para a fila com o restante do tempo que ele precisaria para se executar Na verdade, houve mudança de contexto A gente tirou o E de execução e botou o E em execução Quando acontece essa mudança de contexto, o sistema operacional faz como? Ele salva o contexto do processo que está sendo executado Para poder restaurar depois esse processo, quando ele volta à execução A partir do ponto que ele foi interrompido Para poder dar prosseguimento ao processo a partir do ponto que ele foi interrompido E 10 Não chega ninguém É o E Que teria 3 Está em execução e continua Porque o quanto B não terminou F3 A fila continua a mesma G2 B1 Beleza? No estante 11 O E terminou? Não Não terminou Certo Certo? Mais o quanto B terminou Se o quanto B terminou O F assume O sabores falou que eu não é F Sobe o G com 1 Sobe o D com 1 Retorna o E Fica pendente que é 11 Beleza? Estante 12 O F que é 3 não terminou Enquanto o F não terminou Ele só estava 1 Então ele continua a execução O G é 2 G é 2 G é 2 G é 2 G é 1 G é 1 Beleza Instante 13 O F que tinha 3 não terminou Mas o quanto dele terminou Então ele tem que voltar para a fila O sistema faz o que? Escalou no primeiro que é o G Sobra a fila Deu 1 Deu 1 F1 Beleza Em 14 o G não terminou E o quanto dele também não Porque está na primeira execução Então continua ele E a fila Mesmo E1 E1 F1 Beleza Instante 15 O G terminou Também se não tivesse terminado O quanto dele tinha terminado Ele teria que se voltar Sobra o D A fila A fila fica A fila fica F1 Aí o G Entre mim Sobra o E A fila fica F1 Ela do F Termina o último passado Beleza? Alguma dúvida? O cara é muito medo Esse patinho Hoje em dia O alô está muito ruim E os três estão muito Muitos dois pegados Os três e zero Chega o processo O FPU está ansiosa Entra o processo A execução E Começa a execução Dos processos A prioridade desse cara É a prioridade três Agora me importa Que é a informação ali Certo? Bom No instante 1 Não tem Niu processo Chegando Certo? O processo A não terminou Continua a execução O instante 2 Chega o processo B Que tem Prioridade 1 E chega o processo Logo em seguida O processo C Com prioridade Zero Então nesse instante Aqui Que eu vou considerar Chega o B Imediatamente Depois Chega o C E o A Estaria Em execução Quando esse cara Aqui Me ordena Se agora O critério É Por prioridade Agora sim Vai estar valendo Esse cara aqui Quem vai ficar Como é que vai ficar O A Decafilo? O C primeiro E o A depois Então Esse instante aqui A minha fila vai estar E o sistema pode retirar o processo Que está em execução A prioridade desse cara Aqui é zero O que está em execução Qual que é a prioridade? Três Três O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai continuar onde ele está Então O C Nesse instante 2 O C assume O B Fica na fila Com o tempo de execução 2 Prioridade 1 E o A Volta para a fila Com Tempo restante de execução 2 Ele já executou 2 Ele já executou 2 Prioridade 1 Muda 3 Fica uma dúvida aí? Não? Beleza Instante 3 O meu B Está na fila Prioridade 1 Certo? O meu A Está na fila Prioridade 3 Chega o B Com prioridade 1 Entra aqui Quanto vai coordenar? Esse cara tem maior prioridade que esse? Tem Tem Passa na frente Tem maior prioridade que esse? Não Não Bom Vamos ver o que acontece B Com 1 E o A Prioridade 3 Para trás Agora deixa eu saber Em relação ao processador O C já terminou? Já Terminou Porque ele só tinha Um tempo de execução Já executou Então Já posso escandonar Um novo processo Vou pegar Primeiro na fila O que é quem? O B Minha fila só 1 B Que tem 3 Tem Prioridade 1 E o A Continuou aqui 2 2 Com prioridade 3 Beleza Estante 4 Não chega ninguém O B Que estava em execução Não terminou Porque ele precisa de 2 Então continua esse cara com estante 4 Então está B continua As filas que afina a última vez Com o mesmo processo 2 3 A Beleza Estante 5 Minha fila É D Prioridade 1 A Prioridade 3 Chega o meu P Prioridade 0 O que que acontece quando o cartel Passa na frente desse cara E passa na frente desse cara Então vai ficar E Prioridade 0 B Prioridade 1 E A Prioridade 3 Mas também chega o F Logo em seguida F Prioridade 2 Tem maior prioridade do A Tem Tem maior prioridade do B Não Não Tem só o próprio desse cara aqui F Prioridade 2 E o A Prioridade 3 É Fila Fila Então Nesse estante 5 Minha fila fica assim D E D E F A Você só precisa saber Como é que está Em relação ao processador O B já terminou? Já Terminou O processador ficaria ocioso Primeiro B Da fila sub Que é o E O D 1 3 1 2 Da fila O F 1 3 2 2 E o A Vai continuar No fim da fila Que ele tem a menor prioridade de todos Vocês viram aqui O A Que tem a prioridade de 3 Que é a menor prioridade de todos Entrou em execução Quando o processador está nocioso Mas depois disso Todos os outros processos Que foram entrando com maior prioridade Foram sendo executados primeiro E eles foram votando Fila a fila Que tem a menor prioridade Para perceber A ideia desse estalonamento é essa mesmo Executar os processos com maior prioridade primeiro E deixar os com menor prioridade no final da fila Certo? No instante 6 Não acontece nada Não chegue ninguém O E Que assumiu Tem 3 grampos Não terminou ainda Continuou o E A fila continua a mesma Beleza E 7 Acontece a mesma coisa O E Continuou Continuou Não chega ninguém No instante 8 Minha fila é D F F Prioridade 2 A Prioridade 3 O que chega? Chega G Prioridade 1 Tem maior prioridade 3? Tem 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 maior prioridade 3? Tem Tem maior prioridade 3? Não Não O que vai acontecer? Esse D Vai assumir Que o Conejo terminou E o G É que vem Procurador Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos aguentar G O D 2 2 2 2 3 2 3 O D Quando assumiu Eu tinha 3 tempos de excepção Chega mais ninguém Vai mudar mais a minha fila Então vai entrar ali Para continuar a excepção Vai jogar mais uma gradinha Beleza O D Tinha 3 Soltou 2 Agora vai ficar mais um Agora não tem permissão Que eu não tenha chegado ninguém Não tenha chegado ninguém Mais com prioridade maior que ele Não vai mudar minha fila Agora sim Determina só no G A execução Já ficou só No G Tem 2 Já ficou 1 só Continua Beleza Do jeito que a 2 Terminou Sobe o F A fila também sobe O F tem 3 O A tem 2 Agora vou sempre continuar A fila Sobe o A Prima Prima em 18 Prima em 18 É isso É importante que vocês notarem Critério Por prioridade Esse cara aqui Foi o primeiro que entrou no sistema Mas com prioridade Muito baixa Foi o último que vai finalizar Agora Quando começou E entrar no processo Com mais prioridade Que ele Ele foi ficando final Encerrado Só lá No final É isso Prima Prima